Aos amigos produtores do queijo artesanal em Minas Gerais, a nossa boa notícia de hoje foi a aprovação em segundo turno do projeto de lei do governador que trata da regulamentação da produção do queijo em Minas Gerais. Com isso nós queremos ampliar a produção, gerar emprego, gerar renda, melhorar a qualidade dos nossos produtos que já são premiados em vários concursos, mundo afora, e fazer com que Minas se torne realmente esse polo do queijo artesanal, facilitando também a sua comercialização. A todos os envolvidos, fica aí os nossos parabéns, e a você produtor, a perspectiva de bons negócios, de um futuro melhor. Quero cumprimentar de maneira especial as empresas que estiveram envolvidas, especialmente a empresa Ematerra. E por falar na Ematerra, meus parabéns a toda a Ematerra, a toda a equipe, todos os tensionistas pelos seus 70 anos. Ok? Grande abraço, mais uma vitória e participamos efetivamente dessa conquista.